Ó, molecada, pra quem tá perdido no que tá acontecendo, hoje, na verdade, a Jéssica, que é essa pessoa aqui, essa louca, ela está vindo aqui pra casa agora, nesse exato momento. Ah, não, pera aí. Dá um minuto aí, deixa eu explicar aqui pra galera antes. Deixa eu explicar aqui pra galera. Enfim. Meu Deus, mano, pera aí, mano. Você vai dar problema. Você falou que não quer namorar, não quer nada, mas eu cheguei pra casar, não quero namorar também. Eu também não quero namorar. Ah, você pediu em casamento? Não, aliás, eu pedi em casamento, foi isso? Me pediu em casamento. Senta aí. Tem que ter direito a musiquíssimo. Você vai dar problema pra ele, pelo amor de Deus. Por que problema? Para. Cadê? Cadê o pessoal da live? Isso aqui tá errado, não, aliás. Não, foi você que me pediu em casamento. Foi isso aqui tá errado. Foi você que pediu em casamento. Gente, vocês são testemunhas. Não foi ele que pediu em casamento? Não, não. Eu improvisei, daqui a hora não deu tempo pra gente pegar vestido. Gente, eu ia pegar lá no Sérgio Gavioli. Não, não, não. E não deu tempo, gente. Mano, e Jéssica, o que que é isso? Pra quem? Não tá feliz de mim? Não, 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 tá lindo. Você nem me deu um abraço. Eu tô, sim. Que isso? Aí, ó. Tá com medo de mim, não? E deu um abraço. Tá lindo, né? Você vai desgraçar minha vida, para com isso. Desgraçar como? A galera tá amando. Ué, você não queria minha boca carnuda? Não, 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 nada, nada, nada. Teu bagulho é com o João, teu bagulho lá. Não, mas o João já tem a Bia, tá doido? E você ama, você gosta de gente que é casada, né? Sim, mas você sabe que eu fui paga pra fazer aquilo, né? Não tem nada a ver com isso aí que você tá pensando. Paga por quem? Agrohazer deu dinheiro, os BRLR, 5 dólares. Pera aí, pera aí. Ó, para. Olha a produção aqui, gente. Até de salto eu vim, tá bom? Eu não sou de ficar usando salto, tá bom? Ficha, para. Ué, foi você que começou, agora aguenta. Gente, eu não falei nada. Ele me pediu em casamento, eu pensei, ah, vou lá, tipo... Lógico, para que eu tô vendo, tá? Lógico que eu quero casar. Não, mas não comigo. Não, mas não foi você. Não, não. Por que não? Não, não. O que aconteceu? Mãe! Gente do céu, quanta mensagem. Eu não consigo parar para ler uma sequer. Ô, pagrinha. Não, só que eu não. Ela apoiou. Só que eu não, porra. Ela apoiou, ela gostou de mim. Eu tô deitada, gente, de pijama. Tá aqui, tá linda. Tá maravilhosa. Mãe, pelo amor de Deus. Olha que noiva linda. Não, maravilhosa. Vai, tá vendo? Só você que tá aí. E noida. Por que você foi você? Eu gosto de morena, eu gosto de morena. Não vai dar. Eu pinto o cabelo. Não precisa. Jéssica, pra que você veio aqui, Jéssica? Você não me pediu em casamento? Não pedi. Acha, mas nunca. Aonde que eu pedi isso? Ah, quero casar com você? Não foi isso? Não. Quem que fez isso? Mas você chegou lá no meu Instagram, todo, todo, mandou uma mensagenzinha. Você lembra disso? Aonde? Eu vou te mostrar a mensagem. Você apagou aquela mensagem? Eu te bato aqui mesmo, antes do casamento. Ao invés do beijo, vai ter tapas, tá, gente? Sim, eu te amo. Estou doida pra gente se casar. Aonde tá isso? Eu vou mostrar. Gente, olha. Ó, 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 ó. Cadê? Foca. Ah, não. Ah, eu sei que... Isso aí foi trollagem. Não quero saber. Isso aí eu tava no meio da live, mano. Eu tava no meio da live. Eles sabem disso. Foi zoando. Eu cheguei de noiva e eu vou casar, então... Falou, tá falado. Não, não, não quero. Tá com medo de mim? Chega pra ele. Não. Você tá com medo de mim? Tá correndo, parece. Tem medo, parece, gente? Essa menina é doida. Gente, eu sou louca. Me desculpa, mas eu sou louca mesmo. Tanto é que eu sou comparada a elequina. O que aí vocês acham que deve rolar, gente? Olha, eu tô lendo aqui, tá? Não vai rolar nada. Vai rolar com o João Caetano, filha. Não, ele tem namorado. Isso, eu tenho namorado. Eu tenho namorado. Fala pra ela da minha namorada, fala. Fala, namorada ou namorada? Não, fala pra ela da minha namorada. Fala aqui pra ela. Você tem namorado ou namorada? Eu tenho namorado. Namorada. Namorada? Fala, fala pra ela. Não tô sabendo. Fala pra ela da minha namorada. Fala pra ela. Quem que é a namorada dele? Quem é? Também não tô sabendo. Ah, Denadinho. Mostra, eu tenho. Eu tenho. Gente, o pessoal da live aí, quem que é a namorada dele? Ela é de Rio Preto. Ela é de Rio Preto. Para de inventar, Juan. Ela é a edição já do Rio Preto. Para de inventar. Não quero saber. Eu vim hoje pra casar, hoje eu vou casar. Não, não tem como casar. Isso aqui demorou, tá? Deu trabalho, não quero fazer. É impossível casar, filho. Cadê? Pega um anel lá pra gente já trocar as alianças. Eu sei que tá nervosa. Eu tô muito nervosa. Eu nunca casei antes. Eu tô nervosa também. Vai, vai, vai. O quê? Vai o quê? Mas aí, a galera tá apoiando. Não vai acontecer nada agora, Regina. A galera tá apoiando. A galera tá apoiando. Guerreira, isso aqui foi no meio da live. Eu lembro que a gente ia acabar de conhecer você por causa do negócio lá do João Caetano. Aí eu peguei e falei, pô, vou brincar com... Não chega muito perto, não. Que isso, tá com medo? Muito. Para. Para, cara. Aí eu peguei e falei, pô, vou zoar com ela. Vou, vou, vou falar que eu quero. Se ferrou, amigo. Não, não me ferrei não, meu Deus do céu. Porque eu levo a sério. Não me ferrei. Tem uns caras aí que falou que já tá esperando já com açúcar na mão. Tá esperando com açúcar na mão, gente? Tá faltando em casa. Olha, quando a gente casar, vocês podem trazer também uma xicarezinha de açúcar aqui, tá? Eu aceito. Beija, beija, beija. Não. A galera quer beijo. Não precisa, gente. Tá ótimo do jeito que tá. Aí, ó, tô até com sede. Vocês acham que combina? Vem cá, vem cá do meu lado pra eu perguntar se combina. Vem cá do meu lado. É thumbnail, né? Aí, ó. Thumbnail o quê? Thumbnail, ó. Que porra. Tá ótimo. Ó, a galera tá querendo que a gente fique juntos. Ó, beija, beija, beija. A galera não sabe o que que é. Vem cá, dá um beijinho, vai. Não, não, não. Mas, ó, vamos fazer um acordo. Se você quiser, a gente cria um quadro pra tentar achar um marido, namorado, namorido, uma pessoa especial, bacana. Se Deus quiser, rica, né? Porque tem que ser rica. Especialmente pra você. Mas vai ser igual a você? Não, vai ter melhores. Vai ser foda. Foda? Muito mais rico que o João Caetano. Hum. E olha que ele é rico, hein? Só riqueza não vale nada. Mas, mas, vai te amar com todas as coisas do seu coração. E como é que você sabe disso? Porque ele tem que fazer isso. Você vai contratar alguém aí pra fingir que você é meu marido? Tem que amar. Desgraça. O que que você acha? Eu acho que eu vim aqui pra casar e eu vou sair aqui e eu vou sair chorando aqui. Porque eu tô segurando minhas lágrimas. Não. Porque eu tô em live com você, gente. Eu tô segurando as lágrimas, sério. Eu vim pra casar. Eu vou ficar triste. Eu me arrumei inteira aqui pra casar. Não, gente. Ó. Alguém aí se candidata pra casar aqui com a guerreira? Alguém que seja bonito, amável, tá esperando uma pessoa incrível aqui, como a Jéssica aqui do lado. Me arrumei toda pra nada. Fala eu aí no chat. Olha só. Eu vim na sua live aqui. Olha lá, ó. Olha só quantas pessoas incríveis ali tá querendo, ó. Eu coloquei você nos meus melhores amigos, você nem valorizou. Lógico que eu valorizei. Eu vi a Guia, você falando da bunda ali das meninas. Outra coisa. Não dá pra nós ficar junto. Por quê? Porque eu sou monobola. E daí? Não é essa a resposta que você tem que dar, caralho? Saindo daqui, tu vai pra onde? Eu vou embora pra minha casa. Perfeitamente. Quer carona? Quer alguma coisa assim? Você vai deixar em casa? Ai, que porra. Tá vendo, gente? Ele quer casar. Não. Perguntaram se vai rolar FIFA hoje. FIFA? Não. Você tem prestígio? É verdade? Você tem? Vamos jogar? Não, guerreira. Não, guerreira. Você não tá entendendo. Não é esse FIFA que você tá pensando, não. Que FIFA é essa, gente? Nunca viu esse vídeo aqui? FIFA Stripe? Cara, esse... Não. Mulher melão. Eu quero ver. Vai, vamos lá. Reage ao vídeo desse? Dá. Não dá. A live vai cair. Vai cair? Vai. Ai, vai ter a pena ver agora. Não vai rolar. Vermelão. FIFA Stripe. Que isso, cara? Melhor não. Melhor não. Melhor não. Se tiver 10 aqui, rola beijo. Não, não vai rolar nada, não. 10, rola beijo. Não vai rolar nada. Já tô aqui mesmo. Olha lá. Uma já foi. Uma já foi. Calma, calma, calma. Não vai ter nada, não. 4, olha. 5, ahhh. Molecada. Não vai contar nada. 6, tá chegando perto. Olha, tira a mão. Molecada. 7, tá chegando perto. Molecada, a live vai terminar. A live vai terminar antes. Ó, mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Chega! Vou dizer... Vou dizer isso... Vou dizer isso... Ai, gente. Tchau, tchau